Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo eu vou mostrar um script bem interessante que vai facilitar o seu dia a dia e ajudá-lo a relincar os arquivos read nos seus respectivos caminhos caso eles não tenham sido encontrados e apresentem erro. Então esse é um workflow que eu criei baseado nas minhas necessidades porque eu trabalho com arquivos que vêm de muitos artistas e nem todo mundo seta o projeto corretamente aqui no Project Directory seta os arquivos de forma relativa, por exemplo, usando um ponto aqui e aí você tem que ficar relincando os arquivos manualmente toda vez que você recebe um projeto e você perde muito tempo fazendo isso. Então para facilitar o dia a dia eu adaptei um script que é chamado Boundary VFX Find Path você pode procurá-lo na Nukepedia e baixá-lo gratuitamente. Como que ele funciona? Eu vou abrir um projeto que tem arquivos que não estão linkados o script vai me perguntar se eu quero executar o Find Path eu digo que sim e eu coloco um caminho para ele procurar esses arquivos e ele vai procurar os arquivos dentro daquele diretório. se você não tiver ideia de onde estão os seus arquivos você pode mandar procurar no disco inteiro só que vai demorar um pouquinho primeiramente você vai baixar esse arquivo Python que tem esse script você pode baixar na Nukepedia ou aqui na descrição do vídeo então o arquivo chama-se BVFX Find Path você vai copiá-lo e você vai na tua pasta .nuke eu já tenho outros vídeos explicando como localizar essa pasta eu vou colocar o link aqui caso você não tenha visto ainda eu vou na pasta .nuke e colo meu arquivo lá dentro quando você cola o arquivo Python ali dentro dessa pasta toda vez que você carregar o Nuke ele está disponível ou ele vai ser localizado uma outra maneira de você executar isso manualmente é você abrir esse arquivo dentro do Nuke no script editor então vamos fazer um teste aqui eu vou destruir o caminho aqui você vai abrir o script editor e aí você vai carregar o arquivo aqui dentro então vamos ver aqui a opção Load Script ou Source Script também funciona Load Script você localiza o arquivo que você quer executar dá Open ele vai abrir o código aqui então está ali o código e daí você executa esse código executou o código ele já está rodando o script e ele está perguntando aqui um diretório para você procurar esses arquivos que você perdeu eu sei que ele está no desktop em algum lugar então vou colocar aqui na minha pasta desktop vou dar Open e ele vai dizer se achou ou não o arquivo ali naquela pasta que você indicou então manualmente você pode sempre rodar esse script para automatizar ainda mais esse processo fazer com que o Nuke pergunte para você se você quer executar isso toda vez que você abrir um projeto a gente precisa de mais um elemento que vai ser um script colocado no init.pi então eu já mostrei em outros vídeos como acessar o init.pi então vou colocar o link aqui caso você não tenha visto eu tenho que acessar minha pasta do Nuke .nuke e localizar meu arquivo init.pi se você não tiver um arquivo init.pi você tem que criar um novo eu vou abrir esse daqui e daí eu tenho que usar esse código aqui eu vou deixar também disponível para download se você já tiver um init.pi você não precisa ter vários import Nuke dentro dele então se você for copiar isso aqui dentro do seu você não precisa copiar a primeira linha caso você já tenha ela é desnecessário vamos ver como é que isso aqui funciona só para ficar claro o que está acontecendo aqui ele importa as funções do Nuke ele importa o arquivo python que tem a função de busca que é o find path e daí ele cria uma função chamada check missing files que vai ver se o arquivo tem erro dentro dele dentro do projeto se tem algum arquivo com o not read faltando o link e se tiver o link ele vai fazer uma pergunta para você se você quer executar o script que localiza os arquivos automaticamente tudo isso acontece devido a uma coisa que a gente chama de callback que é uma função que executa sempre que o Nuke faz alguma tarefa e essa tarefa que vai causar essa função ser executada é logo depois que você abrir o arquivo quando tem o script load ele vai executar essa função então check missing files colocando essas informações aqui esse script dentro da tua pasta .nuke no seu init.pi você vai ter essa pergunta que acontece toda vez se você quiser você pode mudar o texto aqui para português basta trocar o texto que está ali então você quer localizar os arquivos vou salvar meu init.pi e vou voltar aqui nesse arquivo vou reiniciar o Nuke fechando esse projeto então lá vou abrir aquele projeto que está com os arquivos sem linkagem e aqui agora ele me perguntou você quer localizar os arquivos sim e aí você aponta para o diretório para ele localizar ele procura lá dentro e relinca então essa é basicamente a funcionalidade desse setup que eu uso para trabalhar tem pelo menos um ano que eu uso esse script normalmente ele não falha se você for usá-lo e acontecer algum erro entre em contato comigo assim você me ajuda a desenvolver mais esse script e a gente vai melhorando essa funcionalidade para toda a comunidade eu gostaria de falar que esse script foi baseado num script criado pelo Dubiella o Diogo Dubiella que tem aqui o caminho do script original eu fiz algumas modificações para adaptar para o meu workflow mas a ideia original é dele então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de curtir de divulgar e qualquer dúvida estou à disposição no canal ou aqui na descrição do vídeo e faço suas perguntas um abraço e até o próximo tutorial tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri